Homologada a licitação do lixo em Novo Hamburgo. Homem é preso depois de furar barreira da guarda municipal e fugir na BR-116. Tem também a previsão do tempo e muito mais. É a partir de agora. Olá! Um jovem de 18 anos foi preso na manhã de hoje depois de furar uma barreira da guarda municipal no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, e fugir em alta velocidade pela BR-116. Os agentes chegaram a montar uma nova barreira com motocicletas, mas o jovem avançou com o carro para cima dos guardas municipais. Um tiro de alerta foi disparado por uma das agentes da guarda, o que fez o suspeito jogar o próprio revólver no canteiro da rodovia. Ele estava foragido e tem contra si um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. O jovem, que não teve o nome divulgado, deve ser indiciado por desobedecer a ordem de parada e tentativa de homicídio contra os agentes. Depois de meses de recursos e embargos, foi homologada hoje a licitação para a coleta do lixo em Novo Hamburgo. Quem venceu foi a 11 construtora e organizadora de Tramandaí. O contrato, com valor total de mais de R$ 10 milhões, foi dividido em três lotes. O primeiro diz respeito à coleta manual, com valor de mais de R$ 6 milhões. O segundo se refere ao transporte de rejeitos, com valor acima dos R$ 2,3 milhões. E o terceiro é da operação da estação de transbordo da cidade, com valor acima de R$ 1,1 milhão. A transição deve ser feita em 30 dias. Mais detalhes sobre o assunto você confere na edição impressa do Jornal NH de amanhã. E começou hoje a limpeza do terreno onde vai ficar o futuro prédio do Centro de Inovação Tecnológica no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Nossa reportagem esteve no local nesta manhã e apurou junto ao gerente de obras da comercial-construtora São Gabriel, responsável pela obra, que a limpeza deve ocorrer até sexta-feira. A previsão é de que na segunda, dia 28, comece a montagem do canteiro de obras. O contrato para a execução do projeto foi assinado em dezembro do ano passado. A previsão de entrega é para o mês de julho. E ainda falando do bairro Canudos, vão começar em fevereiro os encontros do grupo de idosos Viver com Alegria, da Unidade Básica de Saúde do bairro. Os encontros são gratuitos e ocorrem sempre na primeira sexta-feira de cada mês, das 2h às 13h30 da tarde. A técnica de enfermagem Miriam do Carmo explica um pouco sobre a proposta. Olha só. O idoso é aquele que ele tem vontade de viver, ele faz planos. Amanhã ele vai viajar, amanhã ele vai passear com um amigo, tomar um chimarrão, comprar umas coisas. Este é o idoso. E o velho é aquele que ele não quer mais nada com nada. Ele não tem planos, ele não tem aquela perceptividade de vida, ele não tem vontade de viver. Para ele é tanto fácil, se chove, se tem sol, ele é aquele velho ciumento, que ele tem ciúme assim, mas ele não tem aquela vontade. E nós queremos aqui no nosso grupo que todos sejam idosos, não velhos. A matéria completa você confere na página Meu Lugar Canudos do Jornal NH de amanhã. E foi um calorão nessa quarta-feira, será que continua assim nessa quinta? Quem explica pra gente é a Juliana Flor. Oi, Ju. Oi, Raquel. E essa quinta-feira aqui no Vale do Sino será um dia de sol entre nuvens. A temperatura varia entre 23 e 32 graus, não subindo muito. O vento pode chegar a 32 km por hora à noite. Já a umidade relativa do ar será de 83%, a máxima durante a madrugada. É contigo aí no estúdio. Obrigada, Ju. E o NH News de hoje fica por aqui. Não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e enviar fotos, vídeos e sugestões de pauta. Amanhã eu volto com mais destaques da região. A gente encerra essa edição com um convite super especial da Corte da Festa do Figo em Nova Petrópolis. Tchau. Nós somos as soberanas da 46ª Festa do Figo, que acontecerá nos dias 2 e 3 de fevereiro em Nova Petrópolis, na Linha Araripe RS 235, quilômetro de 18, na Sociedade Cultural e Esportiva Linha Araripe. A Festa do Figo contará com mais de 450 expositores. Também terá a venda de derivações do Figo. Terá a venda de passes de Figo, doce de Figo, pulcas, alfajores, licores, entre outros. Em ambos os dias de festa, o estacionamento será gratuito, e no sábado, durante o dia a cada franca, e no domingo pela manhã também. À tarde teremos um custo de R$10 para a domingueira, que contará com as bandas Céu Encanto, Munique e Porto do Sol. Vem para Nova Petrópolis! Vem para a Festa do Figo! Vem para Nova Petrópolis! 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 Vem para Nova Petrópolis!